Comprei de um americano Quarto de milha famoso Que tem os pelos vermelhos Comprei de um americano Paguei bastante dinheiro Comprei de um americano Paguei bastante dinheiro O meu cavalo tem asas Quando correr nas campinas Tem sete palmos de altura E tem um cacho na clima Solta fogo pelas vestas Quando a cabeça empima O meu cavalo tem asas Quando correr nas campinas O meu cavalo tem asas Quando correr nas campinas Foi num torneio de laço Das bandas de vacarina Soltei meu laço de fial Que os quatro tentam ringir O meu cavalo estacou Parou na xinxa no pio Foi num torneio de laço Das bandas de vacarina Foi num torneio de laço Das bandas de vacarina Seu arreio é desenhado Seu arreio é desenhado De um mexicano compreio Seu arreio é desenhado Que o mexicano compreio Meu cavalo é desenhado Meu cavalo maravilha Eu mesmo fui quem ensinei Pra pular qualquer porteira Pular quatro, cinco, cinco, seis Cavalo quarto de minha É tratador como rei Meu cavalo maravilha Eu mesmo fui quem ensinei Meu cavalo maravilha Eu mesmo fui quem ensinei 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 Eu mesmo fui quem ensinei